Alexandre III da Macedônia, Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Alexandre nasceu na cidade de Pela, capital do reino da Macedônia, no sexto dia do mês Hecatombeu do antigo calendário grego, o que provavelmente corresponde a 20 de julho de 356 a.C., apesar da data exata ainda não ser sabida com certeza. Era filho do rei Filipe II e de sua quarta esposa, Olímpia, filha do reino Tólemo e do Epiro. Apesar de Filipe ter sete ou oito esposas, Olímpia foi sua esposa principal por muito tempo, provavelmente devido ao fato dela ter sido aquela que lhe deu um filho homem. Muitas lendas envolvem o nascimento e infância de Alexandre. De acordo com o biógrafo grego Plutarco, Olímpia, na noite da consumação do seu casamento com Filipe, sonhou que seu útero for atingido por um raio. É dito que Filipe, em um sonho um tempo após o casamento, viu-se segurando o útero de sua esposa marcando com um selo gravado com uma imagem de leão. Plutarco deu várias interpretações a este sonho. Talvez que Olímpia estivesse grávida antes do casamento, indicado pelo selo gravado em seu útero, ou que Alexandre fosse filho do deus Zeus. Analistas antigos dizem que uma ambiciosa Olímpia pode ter propagado a história da origem divina de Alexandre ou talvez ela dispensasse essa sugestão como ímpia. No dia que Alexandre nasceu, Filipe estava preparando um cerco à cidade de Potideia, na península de Calcídica. No mesmo dia, Filipe recebeu notícias que o seu general Parmênio tinha derrotado os exércitos combinados da Ilíria e da Peônia, e também que seu cavalo havia vencido uma competição nos Jogos Olímpicos. Também é dito que, neste dia, o Templo de Ártemis, em Éfeso, uma das sete maravilhas do mundo antigo, havia sido queimado. Isso levou as gésias de Magnésia a dizer que o incêndio tinha ocorrido porque Ártemis estava longe, testemunhando o nascimento de Alexandre. Tais lendas podem ter surgido após Alexandre ter se tornado rei e possivelmente foram instigadas pelo próprio para mostrar que era um super-humano e destinado à grandeza desde sua concepção. Nos seus primeiros anos de vida Alexandre foi criado por uma enfermeira, Lanice, irmã do futuro general Clito. Mais adiante na sua infância, Alexandre foi tutorado pelo rígido Leônidas de Piro, um parente de sua mãe, e por Lisímaco, um general de Filipe. Alexandre foi criado como todos os jovens nobres macedoníos, aprendendo a lutar, a ler, a tocar lira, a cavalgar e a caçar. Quando Alexandre tinha 10 anos de idade um comerciante da Tessália trouxe um cavalo a Filipe, que procurou vender por 13 talentos. O cavalo se recusava a ser montado e Filipe o dispensou. Alexandre, contudo, percebendo que o cavalo parecia ter medo da própria sombra, afirmou que poderia domar o animal, o que posteriormente conseguiu. Plutarco afirmou que Filipe ficou exacerbado pela coragem e ambição do filho, o beijou firmemente e declarou. Meu filho, você deve encontrar um reino grande o suficiente para sua ambição. A Macedônia é pequena demais para você. Ele acabou comprando o cavalo para o garoto. Alexandre deu ao animal o nome Bucéfalo, que significa, cabeça de boi. Bucéfalo tornou-se o cavalo principal de Alexandre, acompanhando-o até suas campanhas na Índia. Quando o animal morreu, devido à idade avançada, de acordo com Plutarco, aos 30 anos, nomeou uma cidade com seu nome, Bucéfala. Quando Alexandre tinha 13 anos, Filipe começou a buscar um tutor para seu filho e considerou acadêmicos como Isócrates e Speusipo, sendo que este último queria o cargo. No final, Filipe escolheu Aristóteles e lhe ofereceu o Templo das Ninfas em Miesa para ser usado como sala de aula. Em retorno por educar seu filho, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal de Aristóteles, Estagira, que o próprio Filipe havia destruído. Ele a repovoaria, libertaria seus cidadãos que haviam sido escravizados e perdoaria os que estavam no exílio. Miesa era como um colégio interno para Alexandre e os filhos de outros nobres macedonios que o acompanharam, como Ptolemeu, Eféstio e Cassandro. Muitos destes outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e mais tarde se tornariam generais em seu exército. Aristóteles ensinou a Alexandre e seus companheiros sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Sob sua tutela, Alexandre desenvolveu muito interesse pelo autor Homero, em particular com a obra Ilíada. Aristóteles lhe deu uma cópia deste livro, que Alexandre levava em suas campanhas. Aos 16 anos de idade a educação de Alexandre sob Aristóteles acabou. Filipe então foi para a guerra contra Bizâncio, deixando Alexandre como regente do seu reino e herdeiro aparente. Na ausência de Filipe, os medostráceos se revoltaram contra a Macedônia. Alexandre respondeu rápido, expulsando-os dos seus territórios. Ele recolonizou a região com gregos e fundou uma cidade chamada Alexandrópolis. Quando Filipe retornou, enviou Alexandre uma pequena força de combate para subjugar uma revolta no sul da Trácia. Logo depois, durante uma campanha contra outros gregos na cidade de Perinto. Atual Marmar Erelisi, Alexandre teria salvado a vida do seu pai. Enquanto isso, a cidade de Anfissa começou a trabalhar em terras que eram consagradas a Apolo, próximo de Delfos, um sacrilégio que deu a Filipe a oportunidade de mais uma vez interferir em assuntos gregos. Ainda ocupado na Trácia, ordenou a Alexandre que reunisse um exército para uma campanha no sul da Grécia. Preocupado que os estados gregos percebessem e interviessem, Alexandre fez parecer que se estava preparando para atacar a Ilíria. Nesse meio tempo, de fato, os Ilírios invadiram a Macedônia, mas foram facilmente repelidos por Alexandre. Filipe e seu exército se reuniram com Alexandre em 338 a.C., e juntos marcharam para Termópolis, onde derrotaram uma pequena mais obstinada resistência de homens de Tebas. Eles depois avançaram e ocuparam Elateia. Alguns dias depois marcharam sobre Atenas e Tebas. Os atenienses, liderados por Demóstenes, decidiram se aliar aos tebanos contra Macedônia. Embaixadores atenienses de Filipe tentaram ganhar o favor de Tebas, mas preferiram ficar do lado de Atenas. Filipe marchou então até Anfissa. Ostensivamente agindo sobre o pedido do Anficcionia, capturando mercenários enviados por Demóstenes e aceitando a rendição desta cidade. Retornou então para Elateia, enviando uma oferta final de paz para Atenas e Tebas, mas foi rejeitado. Enquanto Filipe marchava rumo a sul, seus oponentes o bloquearam próximo a Queroneia, na Beócia. Na subsequente batalha de Queroneia, Filipe comandou a ala direita dos exércitos macedonios e Alexandre ficou no flanco esquerdo, acompanhado de alguns dos melhores generais do reino. De acordo com fontes antigas, a luta foi intensa. Filipe recuou propositadamente, forçando os oplitas atenienses a segui-lo, abrindo assim uma brecha em suas linhas. Alexandre então quebrou a formação do exército de Tebas, seguido pelos generais de Filipe. Com a coesão do inimigo quebrada, Filipe ordenou que suas tropas avançassem. Com os atenienses perdidos, os tebanos foram cercados e derrotados. Depois da vitória em Queroneia, Filipe e Alexandre marcharam sem oposição pelo Peloponeso, sendo bem recebidos pelas cidades, contudo, quando se aproximaram de Esparta, foram recusados, mas decidiram não partir para a guerra. Em Corinto, Filipe estabeleceu a aliança helênica. Moldada igualmente como a aliança antipérsia durante as guerras greco-persas, que incluía quase todas as cidades-estado gregas, excluindo Esparta. Filipe foi então proclamado hegemon. Que pode ser traduzido como comandante supremo, da Liga. Conhecida pelos historiadores modernos como a Liga de Corinto, e anunciou seus planos de invadir o Império Persa. Filipe se casou novamente quando retornou para Pela, desta vez com uma mulher chamada Cleópatra Eurídice, sobrinha do general Ádalo. O casamento fez da posição de Alexandre como herdeiro menos segura já que qualquer filho homem que Eurídice e Filipe tivessem seria um macedônio puro, enquanto Alexandre era apenas meio macedônio. Sua mãe, Olímpia, era de Epiro. Durante o banquete de casamento, Ádalo ficou bêbado e começou a gritar pedindo aos deuses que aquela união produzisse um herdeiro legítimo. Alexandre fugiu da Macedônia junto com a mãe, deixando-a com seu irmão, o rei Alexandre I de Epiro, em Dodona, capital dos Molossos. Ele continuou fugindo até Ilíria, onde foi aceito como convidado pelo rei local, apesar de tê-lo derrotado em batalha anos antes. Contudo, Filipe nunca teve a intenção de deserdar o seu político e militarmente treinado filho. Seis meses depois, com a mediação de Demarato, os dois fizeram as pazes e Alexandre retornou para casa. No ano seguinte, o sátrapa, governador de Cária, em Pichodaro, ofereceu a mão de sua filha ao meio-irmão de Alexandre, Filipe Arrideu. Olímpia e vários amigos de Alexandre sugeriram então que isso mostrava que Filipe II iria fazer de Arrideu seu herdeiro. Alexandre reagiu enviando um ator, Tessalo, até Corinto, para dizer a Pichodaro que ele não deveria oferecer sua filha a um ilegítimo, mas deveria o fazer a Alexandre. Quando Filipe ouviu isso, parou as negociações e repreendeu Alexandre por querer se casar com a filha de Cária, afirmando que ele queria uma noiva melhor para ele. Filipe exilou quatro amigos de Alexandre, Árpalo, Nearco, Ptolemeu e Erígio. No verão de 336 a.C., enquanto estava em Egas num casamento da sua filha Cleópatra com o irmão de Olímpia, Alexandre I de Piro, Filipe foi morto por Pausanias, o próprio capitão de sua guarda. Enquanto Pausanias tentava fugir, ele tropeçou e foi morto por seus perseguidores, incluindo dois companheiros de Alexandre, Pérdicas e Leonato. Alexandre foi então proclamado rei pelos nobres macedonios e pelo exército. Tinha ele apenas 20 anos de idade. Agora Alexandre III, o novo rei começou seu governo eliminando potenciais rivais ao trono. Ele mandou executar seu primo, Amintas IV. Também ordenou a morte de dois príncipes macedonios de Lincéstida, mas poupou um terceiro, Alexandre de Lincéstida. Olímpia mandou queimar vivas Cleópatra Euridice e sua filha com Filipe, a criança Europa. Quando Alexandre descobriu o que sua mãe fez, ficou furioso. Contudo, ele teve que mandar executar Átalo, tio de Euridice, que comandava a vanguarda do exército na Ásia Menor. Átalo, naquela altura, estava negociando com Demóstenes sobre a possibilidade de desertar para Atenas. Ele constantemente insultava Alexandre depois da morte de Cleópatra. Alexandre deve ter considerado perigoso demais para viver. O rei poupou a Rideu, que afirmavam ser mentalmente incapaz na época, possivelmente como resultado do envenenamento feito por Olímpia. A notícia da morte de Filipe fez com que várias cidades gregas se revoltassem contra Macedônia, incluindo Tebas, Atenas, Tessália e diversas tribos tráceas ao norte da fronteira Macedônia. Quando notícias das revoltas chegaram a Alexandre, ele respondeu rapidamente. Apesar de ser aconselhado a usar diplomacia, Alexandre reuniu três mil cavaleiros e marchou rumo à Tessália. Ele encontrou o exército tessálio em uma passagem entre o Monte Olimpo e o Monte Ossa, e ordenou que seus homens marchassem para o Monte Ossa. Quando os tessalianos acordaram, encontraram Alexandre na sua retaguarda e decidiram se rendir, comprometendo suas forças ao rei. Ele continuou rumo ao sul, seguindo até o Peloponeso. Alexandre parou nas Termópilas, onde foi reconhecido como líder da Líbia Anficcionia antes de seguir até Corinto. Atenas decidiu pedir a paz e Alexandre os perdoou. O famoso encontro entre Alexandre e Diógenes de Sinope ocorreu enquanto esses estavam em Corinto. Quando Alexandre perguntou a Diógenes o que ele poderia fazer por si, o filósofo pediu desdenhosamente a Alexandre que se afastasse um pouco, já que estava bloqueando a luz do sol. Alexandre gostou da resposta, e teria dito mais, na verdade, se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes. Em Corinto, assim como seu pai, foi nomeado Egemo. Líder supremo, da Grécia para a luta contra a Pérsia. Enquanto estava lá recebeu notícias de uma nova rebelião na Trácia. Enquanto Alexandre lutava no norte, os tebanos e atenienses mais uma vez se revoltaram. Alexandre marchou para o sul novamente. Outras cidades gregas decidiram hesitar, mas Tebas se precipitou em batalha. Sua resistência foi, contudo, ineficaz, e Alexandre destruiu a cidade e queimou todas as regiões. Após conquistar a Babilônia, Alexandre foi para a cidade de Susa, uma das capitais do Império Aquimênida, Pérsia, e capturou seus lendários tesouros. Ele então enviou o grosso do seu exército até Persépolis, usando a estrada real persa. O próprio Alexandre ficou na vanguarda, levando um grupo de soldados e atravessou os portões persas, nas cordilheiras de Zagros, que eram defendidos por uma tropa comandada pelo sátra Pariobarzanes. Alexandre rapidamente superou estas defesas e avançou cidade adentro em Persépolis, saqueando os seus tesouros. Em Persépolis, Alexandre deu permissão para que seus soldados saqueassem a cidade e tomassem espólios pessoais. Alexandre ficou na cidade por cinco meses. Durante sua estadia, um incêndio começou no Palácio Leste de Xerxes e que se espalhou pela cidade. Não se sabe se foi deliberado ou um acidente de um bêbado. Para alguns foi um ato de vingança pela queima da Acrópole de Atenas durante a Segunda Guerra Greco-Persa. Alexandre continuou sua perseguição implacável a Dário, indo até Medo e a Pártia. Contudo, o rei persa já não controlava mais o seu destino, sendo feito prisioneiro pelo general Besso, que era o sátrapa de Bactrey e um dos seus comandantes mais confiáveis. Quando Alexandre se aproximou, Besso matou Dário e se proclamou seu sucessor, com o nome de Artaxerxes V, antes de recuar até a Ásia Central com o intuito de começar uma campanha de guerrilha contra Alexandre. Alexandre enterrou o corpo de Dário e lhe deu um funeral digno. Ele afirmou que Dário, no seu leito de morte, o nomeou seu sucessor para o trono persa. A morte de Dário é considerado o evento final do Império Aquemênida. Espitamenes, um senhor que governava uma região da Soguediana, traiu Besso em 329 a.C. Cristo e o entregou a Ptolemeu, um dos generais e amigos mais confiáveis de Alexandre. Besso foi então executado. Contudo, enquanto Alexandre estava em Jachartes repelindo uma invasão de um exército nômade, Espitamenes levantou o Soguediana em revolta. Alexandre pessoalmente comandou uma tropa e derrotou os citas na batalha de Jachartes e depois se moveu contra Espitamenes, derrotando-o na batalha de Gabai. Então, os próprios comandados de Espitamenes o assassinaram e buscaram a paz com os macedonios logo em seguida. Durante a conquista final do Império Persa, Alexandre acabou adotando alguns elementos da cultura persa, como vestimentas e costumes na corte, mais notavelmente o prosquínese, que incluía o beijar de mãos ou a reverência, prostrando-se diante de alguém que é hierárquica e socialmente superior. Os gregos aceitavam tais bajulações apenas a deidades e acreditavam que Alexandre queria se declarar ele mesmo um deus. Muitos dos seus compatriotas acabaram por criticá-lo e então ele acabou abandonando estas práticas. Por volta de 330 a.C., foi descoberto um complô contra Alexandre. Um dos seus oficiais, Filotas, foi executado por não avisar Alexandre de uma possível tentativa de assassinato. Filotas era filho do general Parmênio, que estava em Equbatana. Alexandre acabou por ordenar sua morte também. Em seguida ele ordenou a execução de Clito, um outro general, que era seu amigo e que havia salvado sua vida em Grânico. Os dois teriam brigado bêbados durante uma recepção em Maracanda, atual Samarkanda, no Uzbequistão. Clito teria acusado Alexandre de cometer diversos erros de julgamento e, especialmente, de ter esquecido o jeito macedônio em favor de um estilo de vida oriental corrupto. Mais tarde, durante uma campanha na Ásia Central, um segundo complô contra Alexandre foi revelado, instigado por seus próprios páginas. Seu historiador oficial, Calístenes de Olinto, foi implicado no complô. Ele foi morto logo em seguida vítima de tortura sistemática ou doença. Quando Alexandre partiu para conquistar a Ásia, ele deixou o general Antípatro, um militar e político experiente parte da velha guarda de Filipe II, no comando da Macedônia. A brutal destruição de Tebas garantiu que os gregos não se rebelariam em sua ausência. Não houve incidentes com a exceção de uma pequena revolta feita pelo rei espartano Hages III em 331 a.C. Antípatro derrotou em batalha e o matou em Megalópolis. Os espartanos foram posteriormente perdoados por sua traição. Havia também muita. Uma febre, que foi piorando até o ponto de não poder falar. Aos soldados comuns, ansiosos por causa da saúde do seu rei, foi permitido passar por ele silenciosamente a cenar. A segunda versão, de Jodoro, afirma que Alexandre passou a sofrer de fortes dores após tomar uma enorme porção de vinho, em uma festa a Heracles. Permaneceu fraco por 11 dias, não teve febre e morreu depois de dias de agonia. Plutarco afirmou que esta última versão não seria a verdade. Dada a propensão da aristocracia macedônia ao assassinato, conspirações circulam sobre as histórias de sua morte. Jodoro, Plutarco, Ariano e Justino, todos mencionam a possibilidade de Alexandre ter sido envenenado. Justino afirma que houve uma grande conspiração para envenená-lo, mas Plutarco nega isso, enquanto Jodoro e Ariano apenas mencionam essa possibilidade. Relatos afirmam que Antípatro poderia ser o líder do complô, pois havia sido dispensado da posição de vice-rei da Macedônia e estava de briga com Olímpia, mãe de Alexandre. Talvez tenha assumido que o fato dele ter sido convocado para a Babilônia poderia ser uma sentença de morte e resolveu agir. Antípatro teria então arquitetado o envenenamento com seu filho Iolas, que era o homem que servia os vinhos para Alexandre. Há quem sugira que até Aristóteles tenha participado. Um argumento contra a teoria do envenenamento é que houve um espaço de 12 dias entre o começo da doença e a morte. Venenos que demorassem tanto para matar não estavam disponíveis na época. Contudo, em 2003, o Dr. Léo Cep da The New Zealand National Poison Center propôs em um documentário da BBC que sua morte pode ter sido causada por flores brancas de eléboro, que são usadas como veneno. Em 2014, o Dr. Léo Cep publicou sua teoria no jornal médico clinical toxicology, em cujo artigo sugere que o vinho de Alexandre continha eléboro, uma planta conhecida pelos antigos gregos, que produzia sintomas similares aos que foram descritos no romance de Alexandre. Envenenamento por eléboro demora e sugere-se que, se Alexandre realmente tenha sido envenenado, eléboro é a causa mais provável. Outra explicação para o envenenamento foi divulgada em 2010, quando foi proposto que as circunstâncias da sua morte eram compatíveis com o envenenamento pela água do rio Estige que contém calicarmicina, um composto perigoso produzido por uma bactéria. Muitas causas naturais foram sugeridas para a morte de Alexandre, incluindo malária e febre tifoide. Um artigo de 1998 da New England Journal of Medicine atribuiu sua morte a febre tifoide complicada por uma perfuração gastrointestinal e ascendente paralisia. Outra análise recente indica espondilite piogênica ou meningite. Os sintomas também são similares a outras doenças, incluindo pancreatite aguda e febre do nilo ocidental. Muitos dizem que a saúde geral de Alexandre havia declinado devido a anos de bebedeiras e feridas pelo corpo devido às batalhas. A agonia que Alexandre sentiu após perder seu grande amigo Efésio, também lhe pode ter feito mal, segundo alguns. O corpo de Alexandre foi posto em um sarcófago antropóide de ouro que foi enchido com mel, o qual foi colocado em um caixão de ouro. De acordo com Eliano, um vidente chamado Aristandro teve uma visão da terra onde os restos de Alexandre deveriam descansar onde seria feliz e invencível para sempre. Talvez, mais provavelmente, os sucessores podem ter visto que o local de enterro de Alexandre serviria como um símbolo de legitimidade, já que enterrar o rei que o antecedeu era uma prerrogativa real. Enquanto o cortejo fúnebre de Alexandre ia até a Macedônia, Ptolomeu o pegou e levou o corpo temporariamente até Mênfis. Seu sucessor, Ptolomeu II, transferiu o sarcófago para Alexandria, onde permaneceu até o fim do período conhecido como Antiguidade Tardia. Ptolomeu IX, um dos últimos sucessores de Ptolomeu Soter, substituiu o sarcófago de Alexandre com um de vidro para que ele pudesse converter o antigo em dinheiro. A recente descoberta de uma grande tumba no norte da Grécia, em Anfípolis, que data do tempo de Alexandre, pode significar que os macedonios tinham intenções de enterrá-lo mesmo em solo grego. Isso é plausível devido ao eventual destino da caravana do cortejo fúnebre de Alexandre. Pompeu, Júlio César e Augusto visitaram a tumba de Alexandre Magno na cidade de Alexandria. Foi dito que Calígula teria tirado a armadura peitoral usada por Alexandre para seu próprio uso. O também imperador romano Sepetínio Severo fechou a tumba de Alexandre para visitação pública. Seu filho e sucessor, Caracala, um grande admirador, também visitou sua tumba durante o seu reinado. Após isso, a história do sarcófago de Alexandre ficou nebulosa. O chamado sarcófago de Alexandre, descoberto próximo de Sidon, no Líbano e agora em amostra no Museus Arqueológicos de Istambul, é chamado assim não necessariamente por suspeitas de ter os restos mortais de Alexandre, mas por causa dos baixos relevos que mostram Alexandre e seus companheiros lutando contra persas e caçando. Inicialmente acreditava-se que o sarcófago era na verdade de Abdelonimo, o rei de Sidon nomeado por Alexandre imediatamente após a batalha de isso, em 331 a.C. Contudo, mais recentemente, esta informação foi desacreditada. Alexandre herdou uma personalidade forte dos seus pais. Sua mãe tinha grandes ambições e encorajava o filho a acreditar que o destino dele era conquistar o Império Persa. A influência de Olímpia incutiu o senso de destino nele, e Plutarco afirmou que manteve seu espírito sério e sublime com o passar dos anos. Contudo, seu pai, Felipe II, era a principal influência e modelo para Alexandre, enquanto ele observava o pai ir em campanha atrás de campanha em sua infância, conquistando várias vitórias, ignorando ferimentos. A relação pai e filho era competitiva no lado da personalidade, ele precisava sempre superar o pai, às vezes mostrando um comportamento impulsivo demais em batalha. De acordo com Plutarco, um dos traços mais importantes de Alexandre era seu temperamento violento e imprudente, impulsivo por natureza, o que contribuiu para o seu mecanismo de tomar decisões. Apesar de Alexandre ser teimoso e obstinado, ele não respondia bem às ordens do pai, mas era aberto ao debate. Ele tinha um lado mais calmo-perceptivo, lógico e calculista. Ele tinha um desejo por conhecimento, amor por filosofia e era um ávido leitor. Ele ganhou esses interesses através de seu tutor, Aristóteles. Alexandre era inteligente e aprendia rápido. Sua inteligência e lado racional era demonstrado em suas habilidades e sucesso como general. Ele tinha muito autocontrole com os prazeres do corpo, mas era propenso a beber muito álcool sem qualquer controle. Alexandre era erudito e um entusiasta e apadrinhador das artes e ciências. Contudo, tinha pouco interesse por esportes ou pelos jogos olímpicos, ao contrário do pai, buscando apenas a ideia homérica de honra e glória. Possuía muito carisma e uma personalidade forte, características que fizeram um grande líder. Sua habilidade única é demonstrada pela inabilidade que outros generais macedonios tiveram em unir o país e manter o império após sua morte, algo que Alexandre não teve muita dificuldade de fazer em vida. Durante seus últimos anos de vida, especialmente após a morte do amigo Efésio, Alexandre começa a exibir sinais de megalomania e paranoia. Seus feitos extraordinários, somado ao seu inefável senso de destino e abajulação de seus companheiros, podem ter contribuído para este efeito. Seus delírios de grandeza ficam óbvios em seu testamento e seu desejo de conquistar o mundo contribuiu para esta conclusão de que sua ambição não tinha limites. Acredita-se que ele também passou a se ver como uma divindade, ou ao menos ele parecia querer tentar se divinizar. Olímpia constantemente lhe dizia que ele era filho de Zeus, uma teoria que foi reforçada por um oráculo de Amon em Siuá. Ele começa a se identificar como filho de Zeus Amon. Alexandre adotou elementos da vestimenta e costumes persas em sua corte, mais notavelmente a prosquínese, o que levou à desaprovação de muitos macedonios, os quais relutavam em imitar. Esse comportamento lhe fez perder a simpatia de muitos dos seus compatriotas. Contudo, Alexandre também era um governante pragmático que entendia as dificuldades de reinar sobre povos com culturas tão diferentes. Muitos reinos conquistados tinham a cultura de cultuar seus reis como deuses. Assim, alguns acreditam que seu comportamento não era necessariamente apenas de megalomania, mas talvez uma tentativa prática de fortalecer seu reinado e manter o império unido. A morte de Alexandre foi tão repentina que quando a notícia chegou na Grécia, muitos não acreditaram. Alexandre não tinha um herdeiro legítimo imediato, já que sua esposa, Roxana, estava apenas grávida no período da sua morte. A criança, Alexandre IV, nasceu após o seu falecimento e veio também a falecer oito anos depois. De acordo com Diodoro, os companheiros de Alexandre perguntaram, no seu leito de morte, para quem? Ele deixaria o seu império gigantesco? Sua resposta laconica foi doi cratistoi. Para o mais forte. Ariano e Plutarco dizem que Alexandre não tinha condições de falar, implicando que a história dur para o mais forte lhe é apócrifa. Diodoro, Curcio e Justino oferecem um fim mais plausível, com Alexandre passando seu anel de cinete para Pérdicas, seu guarda-costas e líder de sua cavalaria pessoal, em frente a testemunhas, o que teoricamente o teria feito seu sucessor. Pérdicas não clamou pelo poder inicialmente, sugerindo que o filho de Alexandre com Roxana deveria ser o rei, com ele próprio, crátero, crátero, Leonato e Antípatro como guardiões. Contudo, a infantaria Macedônia, sob comando do general Meleagro, rejeitou esta ideia pois eles não teriam um papel a cumprir neste cenário. Em vez disso, eles apoiaram o meio irmão de Alexandre, Felipe Arrideu. Eventualmente, os dois lados se reconciliaram e depois do nascimento de Alexandre IV, ele e Felipe III foram nomeados como reis conjuntos, ainda que apenas no nome. Dissensão e rivalidade afligiram os macedonios, contudo. As satrapias entregues por Pérdicas na partição da Babilônia tornaram-se bases de poder de cada general para tentar conseguir mais poder. Após o assassinato de Pérdicas em 321 a.C., a unidade macedonica foi quebrada e seguiram-se 40 anos de guerra entre os sucessores até que o mundo helênico alcançou certa estabilidade com uma divisão formal e prática, os Ptolemeus no Egito, os Seleucidas na Mesopotâmia e Ásia Central, os Atálidas na Anatólia e os Antígonos na Macedônia. Nesse meio tempo, tanto Alexandre IV e Felipe III foram assassinados. Jodoro afirmou que Alexandre deixou instruções em escrito para Crátero algum tempo antes da sua morte. Crátero começou a executar alguns de seus comandos, mas os sucessores do seu império decidiram parar, afirmando que alguns dos pedidos eram impraticáveis e extravagantes. Ainda assim, Pérdicas leu o testamento de Alexandre para as suas trovas. O texto do testamento dele pedia mais expansão territorial do império, indo para o sul e oeste do Mediterrâneo, construção de monumentos e a união das populações do Ocidente e do Oriente. Também tinha Construção de um monumento para a tumba do seu pai Felipe II, que se equiparasse à grandeza das pirâmides egípcias. Construção de grandes templos em Delos, Delfos, Dodona, Diú, Anfípolis e de templos-monumentos de Atena à Troia. Expansão militar e conquista da Arábia e de toda a bacia do Mediterrâneo. Circo-navegação da África. Desenvolvimento de cidades e transporte de populações da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia, com o objetivo de unir os continentes e criar unidade e amizade entre os povos por casamentos e laços familiares. Alexandre passou a ser chamado de O Grande, Megas Alexandros, devido ao seu sucesso sem paralelo como comandante militar. Ele nunca perdeu uma batalha, apesar de quase sempre estar em menor número. Conhecido por usar muito bem o terreno, sua infantaria pesada, as falanges e táticas de cavalaria, contava com a obediência de suas tropas em suas táticas ousadas. A falange macedonica, armada com longas aristas, de até 6 metros, havia sido aperfeiçoada por seu pai, Felipe II, através de rigoroso treinamento, e Alexandre usou sua força, velocidade e manobrabilidade com grande efeito contra forças inimigas maiores, como a dos persas. Alexandre também conhecia o potencial de desunidade de exércitos diversificados, que continham diferentes línguas e armas. Ele era conhecido por participar pessoalmente das batalhas na linha de frente, à maneira dos reis macedonios. Ele era conhecido por participar pessoalmente das batalhas na linha de frente, à maneira dos reis macedonios.